Você sabe que teve uma época que eu não me sentia costureira, eu parava e pensava, será que eu sou costureira? Eu não faço consertos, eu não sei fazer roupas assim sob medida, me viram, faço pra mim, pra Mariana, e aí eu pensava, será mesmo que eu sou costureira? Até que uma amiga me disse o seguinte, sem toda uma máquina de costura, você já é uma costureira. E aí, você acha que é bem assim mesmo? Sem estar numa máquina de costura, você já pode ser considerada uma costureira? Eu acredito que vai além disso, estudar, tentar aplicar novas técnicas e sim, aprender um pouquinho de tudo. Então hoje, eu me viro muito bem se eu precisar fazer qualquer tipo de conserto, desde uma barra de calça até produzir uma roupa pra mim. E a aula de hoje, ela é bem raiz. Eu vou te ensinar utilizando o calcador de bainha, que vem junto com a máquina 1522 da Janome, a como fazer uma bainha invisível. E se o seu foco for fazer consertos e costura, nessa aula você vai aprender comigo. Então, vem comigo, vamos aprender a como fazer esse tipo de bainha invisível. Nós vamos aprender a como fazer essa técnica. Linha preta na bobina e também na parte de cima. Eu tô utilizando a linha trilobal da bordadeira. Eu indico pra você, se você for fazer esse tipo de costura, a usar a linha de poliéster ou a linha de algodão que seja sem brilho, porque vai ficar ainda mais invisível. Como eu não tenho aqui no ateliê, eu vou usar essa mesmo. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa, ó, eu vou tirar essa base móvel daqui. Já cortei aqui a barra da calça, da medida que eu quero. Eu gosto sempre de fazer o seguinte, ó. Eu pego aqui o meio da calça, tá? Onde que tá aqui, ó, o cavalo. E eu gosto de começar a costura por aqui. Por quê? Porque assim, na hora que eu faço o retrocesso, ela fica escondida, porque vai ficar do lado de dentro da perna. Eu tô com o calcador normal. Eu vou deixar o meu ponto no ponto C, que é o ponto de zigue-zague, tá? E aqui, eu vou fazer primeiro uma costura de zigue-zague, pra que esse tecido não desfie. Esse tecido dessa calça é um tecido 100% poliéster. E aí, eu consigo, eu começo a fazer um zigue-zague. Eu tiro a base móvel aqui, por quê? Porque eu consigo encaixar a minha barra da calça aqui, e fica mais fácil pra eu fazer a costura. Ó, tô chegando aqui no final dessa primeira costura. Se você tiver overlock, eu indico você a fazer essa costura na overlock. Eu tenho overlock aqui, mas como eu já comentei com vocês em vários vídeos, eu só utilizo linha branca na overlock. Então, eu não tenho linha preta pra colocar na overlock. E aí, eu faço o zigue-zague. Quando eu faço o zigue-zague, eu gosto de passar ele duas vezes, pra dar um melhor acabamento. Então, eu completei uma volta e vou fazer de novo. Ó, completei aqui a minha volta e vou cortar a minha linha. Vou fazer a mesma coisa na outra perna. Agora, aqui, com o meu zigue-zague já feito, o acabamento, eu vou soltar aqui o calcador. Tem uma alavanquinha aqui atrás, é só você soltar, ó. Ele solta facilmente. E eu vou utilizar agora o calcador de bainha. Eu encaixo ele aqui e abaixo o meu calcador. Ó, já está encaixado. E agora aqui, eu vou mexer um pouquinho na minha configuração. Aqui no seu guia de costura, mostra que no calcador de bainha, você pode selecionar o ponto E ou F. Aí, fica o seu critério. Então, é só girar aqui o seletor, ó. Eu vou colocar no ponto E. E aí, eu vou aqui, ó, deixar o comprimento da minha peça. Eu vou organizar, eu vou deixar em três. E a largura, eu vou deixar em cinco. Aí, agora aqui, eu começo dobrando, tá? A minha bainha. E aí, eu deixo costura com costura. Esse daqui é onde eu vou começar, tá? Que é a parte de dentro da perna. Eu vou deixar o meu alfinete assim. Aí, eu gosto de dobrar pro outro lado, ó. Estico ela, deixo retinha. Vou colocar o meu alfinete aqui. E aí, é claro que você pode ir medindo, tá? Pra ver se a sua bainha está certinha. Eu vou deixar aqui. A bainha de calça social, geralmente, o pessoal faz com três centímetros, tá? Eu vou deixar com um pouquinho menos, porque cortou mais curto. Então, eu vou deixar com dois centímetros. Coloco aqui o meu alfinete. E venho aqui, ó. E confirmo se também tá com dois centímetros. Feito isso, ó. Eu estico aqui a minha calça, ó. Que ela vai ficar retinha. E no meio aqui, ó. Do vinco, eu já coloco o meu alfinete. E a mesma coisa do outro lado, ó. Deixo esticadinha. E no meio do vinco, vou colocar o alfinete. Agora, ó. Você vai dobrar assim, ó. A sua bainha para dentro. Eu vou pegar o meu alfinete e vou colocar ele desse lado de cá. E esses outros alfinetes, ó. Eles vão entrar aqui. Desse jeito. Agora, eu entro aqui, ó. Com a minha peça. Quando eu entro com a minha peça. Essa lateral aqui dobrada. Ela precisa encaixar aqui, ó. No meu limite. E eu tenho a opção também, ó. De ajustar ela. Ela vir mais pra fora. Ou ela estar mais pra dentro. E aí, ó. Eu vou começar a fazer aqui os meus primeiros pontinhos. Pra observar se quando a minha agulha bate, ela pega bem aqui na pontinha, ó. Quanto mais a agulha entrar, mais vai aparecer. Quanto menos a agulha pega, menos aparece o seu pontinho invisível. Ó. Eu vou empurrando aqui um pouquinho. É o meu limitador da banhinha. Pra que a minha agulha pegue bem no cantinho. Ó. Agora, tá na forma que eu quero. E aí, eu vou direcionando o meu tecido aqui. Esses alfinetes aqui, ó. Bem fininhos. A máquina consegue passar por cima dele com bastante facilidade. Finalizei. Cortei a minha linha. E agora, ó. É só eu virar. E aí, ó. A gente ajeita aqui, ó. A nossa costura. E olha como ela fica. Um pontinho bem imperceptível, né? Invisível. Pra poder fazer a banhinha aqui da sua calça. Ou a banhinha que você precisar fazer invisível. Pessoal, viram aí como é fácil? E pode ser simples você fazer aquela costura que, de repente, você acha que é impossível de fazer. Utilizando o calcador Corré. É por isso que no site da Janome, você encontra diversos calcadores. E um deles, com certeza, vai servir pra sua máquina. Eu fiz essa aula utilizando a nova máquina da Janome, lançamento a 1522. E você encontra no site da Janome em várias cores. Tem rosa, tem vermelha, azul, cinza. E tem uma que vai ser a cara do seu ateliê. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você quer ter uma máquina como essa aí no seu ateliê, aqui abaixo das informações desse vídeo, eu tô deixando pra você o site da Janome e também o meu cupom de desconto. Agora eu quero que você me responda aqui nos comentários. E aí, você se considera uma costureira, bordadeira, como você costuma se apresentar quando você vai falar da sua profissão? Tô curiosa pra saber, hein? Não deixa de comentar aqui abaixo. E, ah, não esquece, se você produzir a sua peça, me marca lá no Instagram. Eu quero ver você dominando a máquina de costura. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, supri beijo e até a próxima aula. Tchau!